A Larga Machador, além do cavalo sem fronteiras, o cavalo da família, o cavalo do Brasil. E a Vareta mostrando isso, o número de usuários cresceu muito, pessoas que compram, que participam. E hoje é uma exposição de recorde. E a cada evento é o que a gente fala, o núcleo trabalha com o quê? Com a tradição na raça e superação. O criador Luiz Paroli, do Aras Mocoquense, também enfatiza essa união. São duas raças que são brasileiras. O Nelore veio de fora, mas hoje ele existe por causa do Brasil. E o Mangalaga Machador é uma raça nossa, nascida aqui. E hoje são as duas raças que movimentam o país. Precisa do cavalo para mexer com o Nelore. E o Nelore treina o cavalo, seleciona o cavalo e empurra a nossa raça para frente do Mangalaga Machador. E o Mangalaga Machador presta um serviço para o Brasil, hoje o maior exportador de carne do mundo. Para o nelorista Dari Barcelos, a exposição de Avaré é famosa por acolher várias raças. A integração entre Machador e Nelore deu certo, porque primeiro, a união vem dos criadores de ambas as raças. A exposição aqui de Avaré, a gente sempre foi famosa por acolher todas as raças, todas as espécies. Então a gente agora, com o pessoal do Núcleo do Mangalaga, também é bastante animado. E nem a gente que é muito unido do Nelore, a gente vê que a família do Mangalaga também está bem unida. Então somou muito a nossa exposição, a gente está muito contente com a parceria e acho que deu certo, veio para ficar. Uma parceria que aconteceu naturalmente entre o melhor cavalo de sela do país e a maior raça bovina de corte do mundo. E no próximo programa você vai acompanhar os melhores momentos dos campeonatos de 6 balizas e 5 tambores disputados em Avaré durante a 2ª Expo Marcha Paulista. E atenção para os próximos cursos do projeto Mangalarga Marchador para Todos e leilões chancelados pela ABCC-MM. A ABCC-MM realiza em Itabira, Minas Gerais, mais um curso para novos criadores. As aulas práticas e teóricas vão ser realizadas entre os dias 15 e 17 de abril. Já o segundo módulo do curso para novos criadores acontece em Belo Horizonte entre os dias 8 e 10 de abril. O curso para universitários é destaque em Viçosa, Minas Gerais, entre os dias 15 e 17 de abril. A qualificação dos profissionais que trabalham com a raça continua. O curso para mão de obra em equitação básica vai ser realizado em Marechal Deodoro, Alagoas, entre os dias 15 e 17 de abril. Próximos leilões chancelados pela ABCC-MM. Daqui a pouco, às 9 da noite, com transmissão ao vivo pelo Canal Rural, a Três Barras promove o leilão virtual Estrelas de Sucesso. No dia 5 de abril, a PUPI Leilões e a IES Acessoria apresentam o leilão virtual Anelena, Mar do Sul e Sambaíba. O evento é às 9 da noite. No dia 6 também da PUPI Leilões e da IES Acessoria, o destaque é o segundo leilão virtual Favatinga e Tijucano, às 9 da noite. No dia 8 de abril, a Âncora Leilões apresenta o quarto leilão de elite do Centro-Leste Mineiro, em Itabira. O evento também é às 9 da noite. Nos dias 8 e 9 de abril, a PUPI Leilões e a IES Acessoria promovem o 14º leilão Iuri. No dia 8, o leilão é de embriões. No dia 9, é a vez dos animais. Os remates acontecem em Belo Horizonte, às 9 da noite. E no dia 16, a Leilo Norte apresenta o terceiro leilão Axé da Marcha, em Salvador. O evento começa às 8 da noite. A ABCCMM lembra que somente os leilões chancelados são divulgados nos veículos de comunicação da entidade. O programa Manga Larga Marchador TV, o site e a revista Manga Larga Marchador. Assim, a associação procura garantir a origem e a qualidade dos animais ofertados. No próximo bloco, vamos mostrar como estão as obras do Museu Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador, em Cruzilha, no sul de Minas. A gente volta já já. Você não pode perder a maior festa da raça. 14º Leilão Iuri, dias 8 e 9 de abril em Belo Horizonte. Animais selecionados em criatórios de todo o país, sempre mantendo o padrão de qualidade Iuri. Cadastros e Lances Púlpio Leilões, 12-3922-9066. Organização IES Acessoria. Realização Aras Iuri. Catálogo e vídeos www.leilõesiuri.com.br. Informações 31-922-9689. Jogo do conforto e seu filho rumo do conforto. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a ação constante, a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Aras Conforto e seu filho rumo do conforto. Aras Conforto, genética continuada. As obras do Museu Nacional do Cavalo Mangalarga Marchadora, em Cruzilha, no sul de Minas, estão em ritmo acelerado. A equipe responsável pela reforma do local trabalha para estar com tudo pronto até o próximo mês de maio. E para acompanhar o andamento das obras, uma comissão técnica formada pela ABCCMM, Fundação Barão de Alfenas e Instituto Flávio Gutierrez, visitou a sede do museu que vai contar a história da raça. Quebra aqui, fura ali, carrega pedra, faz concreto, prepara massa, reboca a parede. Pessoal empenhado em trabalhar e entregar o sonho de muitos criadores. O Museu Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador. As obras do Museu em Cruzilha estão de vento em polpa. O projeto, que antes estava apenas no papel, finalmente está em execução e promete ficar pronto ainda neste ano. O Mangalarga Marchador TV acompanhou a primeira visita do grupo envolvido na realização da reforma da casa. Profissionais do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, da Fundação Barão de Alfenas, da ABCCMM e da Total Engenharia foram conferir de perto as obras do museu. A presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez acredita que a visita aproxima todas as áreas envolvidas no projeto do museu. Conhecer um pouco sobre o berço da raça também fez parte do roteiro. Nós vemos aqui realmente para que toda a equipe que vai trabalhar no projeto, toda a equipe do Instituto Flávio Gutierrez envolvida nesse projeto, conheça realmente a cidade, o contexto em que esse museu estará inserido e o casarão, que é espetacular e tem detalhes únicos, mas era preciso que todo mundo vise de perto, porque você vendo, você consegue sentir, você consegue se emocionar, você consegue realmente comprar a causa do Museu do Cavalo Mangalarga Marchador. Espaço multiuso, sala do barão, sala para adereços usados no manejo com cavalo, dentre outras, foram pensadas e imaginadas nessa visita. Histórias do Mangalarga Marchador que serão contadas neste casarão. A museóloga Célia Corsino apresentou à equipe todas as ideias. Mais do que essa casa aqui, o museu é um museu território, a gente pretende que o público chegue aqui e faça os três roteiros que a gente está propondo para o museu e conheça então as fazendas onde ainda hoje estão os cavalos. E também a fazenda inicial, que é a Campo Alegre, que hoje é um sítio arqueológico, que a gente pretende também fazer a visitação ao sítio. Então esse desafio é estabelecer esse museu que é diferente. Projetos que vão mostrar nosso cavalo às pessoas que ainda não conhecem a grandeza da raça. E no final da visita, o que a gente quer, o que eu almejo, que no final da visita o público saiba um pouco mais dessa raça brasileira, entenda um pouco mais que cavalo é esse, quais são suas qualidades e como é que os criadores estão organizados no Brasil. Trajano Souza é o diretor da Total Engenharia, responsável pela obra. Como profissional, gostou dos resultados e da visita técnica. As obras estão num ritmo normal, dentro do cronograma previsto, com prazo de entrega para final de abril. Provavelmente pode ser que ela tenha que estender até uma semana, segunda semana de maio, porque vão haver acréscimos no que foi previsto. Nós vamos fazer um cronograma para que tudo esteja pronto até a data que o presidente Magno Schatz nos solicitou, que esteja pronto para fazer a inauguração, que provavelmente será final de junho e início de julho. Agora, como criador e sócio da ABCC-MM, Trajano acredita que a história do Mangalarga Marchador será reunida em um só lugar e no melhor local, no berço da raça. Nós vamos reunir aqui a história da raça. Vão estar aqui algumas amostras e doações de criadores, de celas e de fotos e de arquivos do Mangalarga Marchador. E isso eu acho que vai gerar para a cidade também, para a comunidade de Cruzeiro e para a região do sul de Minas, um fluxo de turismo, turistas interessados na história da raça. Eu acho que vai acabar fomentando também a visita às fazendas antigas da região. São maravilhosas, eu conheço algumas. E, portanto, eu acho que é um gerador também de público para a cidade aqui, de negócios. Depois da visita, é hora de reunir as pessoas envolvidas e criar soluções para que a conclusão das obras do museu seja feita até final de maio deste ano. Com certeza, as histórias que ficarão neste lugar só vão engrandecer ainda mais a raça do melhor cavalo de cela do país. Essa visita é importantíssima porque, a partir dela, agora, nós já estamos começando os trabalhos, efetivamente, da instalação do museu. É um sonho realizado? Muito, tá? Já estamos aí com 90% do sonho realizado, né? Esse é um sonho antigo dos criadores aqui do sul de Minas e de todos os que estão envolvidos com o Mangalarga Marchador. Eles querem conhecer a história, né? Saber como é que começou tudo. Então, aqui vão ter um espaço, né? Uma casa à disposição, um museu, para conhecer toda a nossa história. E não se esqueça de visitar o Mangalarga Marchador TV no YouTube. Anote aí o endereço youtube.com.br e você pode nos seguir também no Twitter, twitter.com.br E no próximo bloco, reportagens especiais sobre a participação do marchador e da ABCC-MM na Iquitana, em Essen, na Alemanha. Então, saia daí, a gente volta já já. Todas as características de um verdadeiro campeão podem ser vistas neste exemplar de rara beleza, chamado Místico Elfar. Marcha. Funcionalidade. E comodidade. Um granhão forte, bem estruturado, de uma docilidade que só podemos encontrar no verdadeiro cavalo Mangalarga Marchador. Místico Elfar. Sinônimo de qualidade do Aras Elfar. Você não pode perder a maior festa da raça. Décimo quarto leilão Iuri. Dias oito e nove de abril em Belo Horizonte. Animais selecionados em criatórios de todo o país, sempre mantendo o padrão de qualidade Iuri. Cadastros e lances Púlpio Leilões. Doze três nove dois dois nove zero meia meia. Organização e ex-assessoria. Realização Aras Iuri. Catálogo e vídeos www.leilõesiuri.com.br. Informações trinta e um nove dois dois quatro nove meia oito nove. Guabi, nove unidades fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. A maior feira de equinos da Europa. Assim é a Equitana, realizada em Essen, na Alemanha. O evento que este ano contou com a presença de animais do projeto Vitrine do Marchador tem números impressionantes. São mais de mil cavalos de 40 raças de todos os continentes. Um público superior a 200 mil pessoas. 17 pavilhões que mostram a mais moderna tecnologia na criação de equinos. Além, é claro, do grande espetáculo proporcionado pelos animais. Na Equitana, o mundo é dos cavalos. As imagens mais bonitas são de cavalos. Os sons mais incríveis também são deles. As emoções vêm em quatro patas ou dos que as conduzem. Cavalo de fogo, de salto, de pura magia. Ou de feitos inacreditáveis. E pode ser um, dois, três, doze animais. Em Essen, na Alemanha, grandiosidade faz parte do show. Fora do espetáculo, o mundo de gente, produtos, raças. Para ser mais preciso, 40 raças. Aqui o cavalo também pode ser exemplo clássico de tecnologia. Diversão e inovação na capital internacional do hipismo. Mais de 200 mil visitantes, mais de mil animais. 17 pavilhões onde pode se encontrar de tudo, ou quase tudo. Até uma raça nascida lá no sul de Minas Gerais. É nesse mundo, na maior feira de desportos equestres do planeta, que uma raça genuinamente brasileira, o manga larga marchador, veio roubar a cena. Arrancar olhares curiosos dos europeus. Olha só o marchador como centro das atenções na pista principal. Cinco animais trazidos para cá proporcionaram a exibição pioneira nessa parte da terra. Apolo do Salto, Norte do Conforto, Ouro, Fio, Neufar e Urano e Pateque de Maripá. Esse projeto tem uma parceria de criadores associados com a Associação do Magalaga Marchador com a Associação Europeia do Magalaga Marchador. E ser meus amigos lá do Brasil, os criadores, eu quero citar um por um Antônio Santos Silva, Marcelo Batista, o Paulo Guilherme, eu mesmo, junto.